Após conversarmos com o comandante da polícia municipal, o inspetor Henrique Souza, viemos para a 13ª Delegacia de Polícia Civil para obtermos mais detalhes sobre esta operação que conseguiu prender os elementos que participaram do furto na Unidade Básica de Saúde Tia Ana e que também conseguiu apreender grande parte dos objetos que foram furtados. O destaque maior que a gente pode dar foi uma missão cumprida ontem por membros da Guarda Municipal de Presidente Dutra que conseguiu localizar o responsável pelo furto ocorrido na semana passada no posto de saúde lá na Cibrazen. Eles lograram êxito, é um adolescente de cerca de 16 anos, confessou a prática delituosa lá, questão de motor de geladeira, motor de ventilador, panelas, e ele tinha vendido todos esses objetos para uma sucata que fica ali nas proximidades do bairro Campo Dantas. E a Guarda Municipal foi lá, localizou o sujeito, conseguiu recuperar dois motores de geladeira, alguns outros objetos ele já tinha passado para frente. Ele foi autuado em flagrante por crime de receptação, pagou fiança, só que não pôde ser liberado porque ele já tinha um homicídio lá na cidade. Tinha um mandado de prisão por homicídio na cidade de Caxias e acabou preso.